Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Pixelossauros, Pixelossauros, Pixelossauros Eu acabei de ler uma história muito legal Um quadrinho na verdade Eu acabei de ler o quadrinho do Venom Sim, você conhece ele? É verdade, vai ter um filme dele daqui a poucos meses Sim, eu tô muito ansioso pra assistir esse filme E você sabe como que é a história do Venom? Você não conhece? Caramba, deixa eu te explicar O Venom é um extraterrestre, ou melhor, é um alienígena Sim, ele é um alienígena, é uma coisa que caiu do espaço E ela, ela meio que, é, faz, ela entra dentro das pessoas e começa a controlar as pessoas e deixar elas mais fortes E ela entrou dentro do Homem-Aranha Sim, Pixelossauros Mas, quando ela entrou dentro do Homem-Aranha O Homem-Aranha ficou forte Só que ele ficou do mal Porque o Venom, ele é do mal Então, é, o Homem-Aranha ficou do mal Sim, então o Homem-Aranha pegou E teve que tirar ele de dentro O Homem-Aranha conseguiu tirar o Venom dentro dele Só que o Venom, ele entrou dentro de um corpo de outro cara Que é o cara do filme novo que vai sair E agora a gente vai poder saber o que vai acontecer com ele É muito legal, não é mesmo? Sim, eu também gosto Caramba, é, ele pode ser um vilão Só que, é, é um dos vilões mais legais que eu já conheci Nossa Ô, Pixelossauros Eu vou dar um cochilinho aqui E eu já volto, beleza? É, que eu tô com muito sono Eu fiquei até agora lendo um livro Lendo revista e quadrinhos E eu tô com muito sono Ah, tudo bem, eu vou dar um cochilo lá No meu quarto E quando eu acordar Eu venho falar com você, tá? Galerinha, eu tô com sono Nossa, eu fiquei lendo muitos quadrinhos Ah, deu muito sono Eu vou dar um cochilo aqui na cama E quando eu acordar A gente conversa mais um pouco Ai Nossa Ah, que cochilo gostoso Que eu tive Caramba Nossa Foi muito bom esse cochilo Ai, deixa eu lá falar com o Pixelossauros Porque Ele deve tá preocupado Porque o Pixelossauros não gosta Quando eu tiro o cochilo de tarde Porque Vai que aparece algum Alguma coisa pra atacar ele E eu vou tá dormindo Pixelossauros, você tá bem? Pixelossauros Pixelossauros, você não tá falando nada Anche Ele tá mudo Peraí Deixa eu ir aí, Pixelossauros Que estranho O céu tá... Que? Que? Peraí Eu vi Eu vi alguma coisa Que que é isso? Pixelossauros Você não vai falar comigo? Pixelossauros tá mudo Ai, tem um caminho Pra cá E... Pera Ah não Eu não vou cair nessa de novo Eu... 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 Eu já sei Com certeza Se eu seguir esse caminho Vai ter algum... Algum vilão ali Vai ter alguma coisa Pra eu tentar derrotar Eu já vou pegar a minha armadura Aqui no meu compartimento secreto Porque... Eu já sei que vai ter Alguma coisa Pra me atacar Já vou colocar a minha armadura aqui Eu... Eu tenho certeza Que vai ter alguma coisa Pra me atacar Eu vou pegar a minha armadura Minha motosserra E... O meu bastão de... Hã? Que estranho Eu não lembro de ter esse bastão Ah, tudo bem Vamos usar, né? Nossa, que estranho também Será que é essa munição do bastão? O que que esse bastão faz? Sei lá Que estranho Tá muito estranho esse mundo Tá chovendo Xiii Ai, pera, pera Deixa eu entrar em casa Ai, caramba Tem que esperar essa chuva passar Ai, caramba Essa chuva não passa Tá passando, eu acho Ai, que bom Que bom Que bom Pronto, pronto, pronto Ai, passou, passou Agora eu tenho que ver O que que tá aqui Nesse caminho Tem alguma coisa ali Eu vi alguma coisa ali Pera O Venom é preto Sai 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 Nossa, essa... Caraca Essa motosha explode Tudo explode aqui Eu tô me sentindo um super herói aqui Ah, sai daqui Nossa, explodi ele Ai, que louco Pera, cadê ele Cadê ele? Cadê ele? Ai, caramba Cadê ele? Ai, ele deve ter subido na árvore Ele é o Venom Ai, caramba 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 Cadê ele? Ai, socorro Socorro Ai, ai, ai Galerinha Eu tô com medo Venom Apareça Aonde você estiver Ai, apareça Não, pode voltar Pode voltar pra água Ai, caramba Caramba Ai, eu tenho super poderes Eu não posso esquecer disso Isso Será que eu acertei? Cadê ele? Ai, ele tá aqui Ai, Venom Ai, caramba Caramba Nossa, ele dá Ai, ele Ai, ai, ai Pera, pera Ai, eu não sou o Homem-Aranha Eu esqueci Eu não consigo subir nas árvores Ai, pera Cadê? Cadê o Venom? Nossa Acertou ele? Ah, agora eu acerto Agora eu acerto, Venom Pronto, acertei E mais uma Nossa, ele é muito forte Venom é muito forte Ai, o Venom é muito forte Ai, pera Eu subi nessa árvore Ai, não vem, por favor Não venha Ai, ele é o Venom Ele vai vir nessa árvore Ai, caramba Caramba Caramba, ele subiu Ele é o Venom Ele consegue subir em tudo Pera Pera Ah O que ele fez? Ele voou Ai, ele é muito rápido Ai, socorro Não Sai Sai daqui, Venom Ai, ai, ai Ai, pera Pera, pera Ai, caramba Ai, ai Volta, volta, volta Cadê? Cadê ele? Ai, cadê ele? Cadê ele? Venom Ai Tchau Tchau Agora você já era Ai, ai, ai 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 Sai daqui, Venom Matei Caraca Eu derrotei Eu derrotei O Venom Sai, 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 Venom Venom, Venom Venom Ven, 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 ven Que? Nossa Foi só um sonho Caraca Foi tão real Caramba Eu preciso falar com o Pixelossauros Nossa Eu consegui derrotar Eu consegui derrotar o Venom Pixelossauros Ah, você voltou a falar Caramba Eu achei que você tava sem voz Eu acabei de ter um sonho Eu acabei de ter um sonho muito louco Nossa Caramba Pixelossauros Depois dessa Eu tenho até que tomar uma Ah 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 Ah